O segredo da boa forma e da beleza está diretamente relacionado a uma boa alimentação. Consumir bastante água e os nutrientes corretos e necessários para o bom desempenho do nosso organismo é fundamental para quem quer estar sempre saudável e bonito. Por isso, o nosso programa de hoje começa com uma reportagem sobre os benefícios do zinco. Esse mineral é essencial para regular as funções imunológicas do organismo. O zinco está presente na maior parte dos alimentos que consumimos diariamente. Carnes vermelhas, leites e derivados, cereais integrais, feijão, entre outros. Apesar de pouco conhecido, é tão essencial ao corpo quanto o ferro. O zinco é um mineral, apesar de a gente necessitar de pequenas quantidades no organismo, mas ele tem um papel fundamental no metabolismo das proteínas, no metabolismo dos carboidratos. Tem uma ação antioxidante, onde ele está relacionado com a produção da enzima superoxodismo tase, que é uma enzima antioxidante. Está relacionado com a expressão genética, que é a produção do DNA, relacionado com a cicatrização de ferimentos e relacionado também com a produção de sermatozoides. Por isso, ele se torna tão necessário para as gestantes, por exemplo, que tem nele um dos elementos primordiais para o desenvolvimento do bebê. Se a mãe tiver uma deficiência de zinco, então o crescimento desse bebê poderá estar comprometido. Mas muitas vezes, mesmo a mãe estando deficiente, o organismo dá um jeito de desviar esse zinco em prol do crescimento do bebê. Mas não para por aí. O zinco traz muitos outros benefícios ao organismo. Com ele, você pode ficar longe de gripes e se recuperar mais rápido de cirurgias, além de facilitar a digestão e muito mais. Primeiramente, ele está relacionado diretamente com o crescimento muscular do indivíduo, desde a infância até o crescimento muscular, enquanto você faz atividade física. Ele também está relacionado com essa ação antioxidante. Hoje a gente vê que os radicais livres, eles são substâncias onde a gente produz diariamente, através do oxigênio que a gente respira. E que esses radicais livres estão relacionados com o câncer, com o envelhecimento precoce, com o aparecimento de artrite e cardiopatias. Então, daí a importância do zinco nessa percepção da proteção do corpo como um todo. Outra relação é com relação à imunidade, né? Já que ele melhora essa imunidade, evitando que a gente tenha resfriado constantemente. E está relacionado com a impotência sexual, já que na próstata é um local onde o zinco permanece para produzir os espermatozoides. Ana Silvia explica que não é necessário ingerir esse mineral em grandes quantidades. 10 a 15 miligramas por dia é o suficiente, o que é muito fácil de consumir. A gente pode iniciar pelo desjejum, né? Onde a gente pode introduzir um alimento do grupo do leite. Poderá ser o leite, o iogurte ou mesmo o queijo. Na hora do almoço, incluir as carnes vermelhas, no máximo três vezes na semana, mas fazendo alternação com aves e incluindo as hoxas, pelo menos uma ou duas vezes no cardápio semanal. No jantar, a gente novamente pode incluir outro grupo de leite ou derivados, né? Para poder compensar ao longo do dia essa quantidade necessária que a gente precisa. Mas atenção! De acordo com a nutricionista, há casos em que o consumo do zinco em grandes quantidades possui restrição. Na literatura mostra que não há muita relação com o excesso. A não ser em pacientes que estejam fazendo hemodiálise, que aí tem um comprometimento do sistema nervoso.